Hello, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando o vídeo, assim, de uma forma um pouquinho diferente e hoje vai ser um agradecimento a todos vocês que estão com a gente até hoje e muito obrigada por estarem aqui sempre dando uma olhada nas nossas receitas, muito obrigada! Hoje eu vou fazer pra vocês uma panqueca americana e eu vou mostrar duas formas, né? A panqueca com a receita tradicional, né? Que é farinha e leite e eu uso essa aqui também que é uma panqueca que a massa vem pronta, né? Vem igual esses bolos de saquinho, sabe? Vem pronta, então aqui é só adicionar água É bem prático e fica o mesmo sabor, mas eu não vou fazer isso aqui hoje não, tá? Eu vou fazer a tradicional e vem comigo que a gente vai começar agora Passando aqui a nossa receita Eu tenho aqui, ó, uma colher de chá de sal Aqui eu medi três colheres de chá de fermento em pó Uma colher de açúcar E aqui tem duas colheres de óleo Uma xícara de farinha de trigo Um ovo E três quartos de leite Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar o ovo Vou começar aqui misturando o ovo Misturar aqui e fazer uma espuminha, tá? Agora eu vou colocar aqui o leite A farinha O sal O açúcar O óleo E é só isso e a massa já tá pronta Agora a gente vai passar ali pra parte do fogão E vamos fazer as panquecas Vou só passar um pouquinho de margarina pra não grudar E vou começar a fazer aqui a panqueca Enquanto eu faço as panquecas, eu já vou preparar o bacon Eu compro eles assim, ó, de tira Aí eu coloco num prato Num papel toalha por baixo E eu cubro Desse jeito E coloco no micro-ondas Olha, eu não vou usar nem uma concha inteira, tá? Que é muito E aqui é um processo bem rapidinho Vou fazer as panquecas pequenas Não vou fazer muito grande não E a gente já fica de olho Que já tá quase boa pra virar Já dá pra virar Você dá uma olhadinha assim Já tá douradinha por baixo E já pode tirar E agora pra acompanhar Eu vou fazer umas Vou fazer um ovinho mexido Que é coisa bem simples, né? Bom, aqui eu tenho algumas opções, né? Eu vou preparar o primeiro Que vai ser Bacon Com um pouquinho de ovo Cada um tem um gosto diferente, né? Bacon, ovo Vou colocar aqui duas Essa receita me renderam Sete panquecas, tá? Foram Seis dessas menores E uma dessa aqui Um pouquinho maior que eu fiz Foi o restinho que sobrou Eu fiz um pouquinho maior Aí aqui tá uma opção Aqui outra Que será Panqueca Com creme de avelã Mais conhecido como Nutella E a banana Com a banana Aí também Quem quer colocar Geléia De morango Ou só a fruta Também é opcional, né? E agora É a nossa panqueca tradicional Geralmente eles colocam assim Umas três, quatro, né? E E colocam mel Esse melzinho aqui Que é o syrup Essa calda aqui Isso aqui é muito tradicional Então é só isso E é isso, gente Obrigada por ter assistido Essas foram as panquecas americanas Receitinha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de deixar aquele Joinha pra gente Se inscreva no nosso canal E compartilhe com seus amigos Tá bom? Um beijo E até a próxima E até a próxima Obrigado.